Música Meu nome é Ariely, trabalho aqui na Codovida há 7 meses, tenho 24 anos e eu sou auxiliar das veterinárias aqui. Eu não tenho uma específica, cada dia uma veterinária que assume o comando e a gente está ali de apoio, né, para medicar, se vai medicando, curativa, a gente vai fazendo, a gente vai auxiliando mesmo a parte da clínica. Tem também a parte da cirurgia, no qual a gente participa também, faz a cirurgia, castração, né. Essa coisa é assim, né, tem que vir de coração mesmo, desde pequena, a gente já começou, já comecei a me destacar com os irmãos, assim, vendo a diferença, né, de estar cuidando mais do animal, estar pegando na rua, então isso é uma coisa que a gente nem escolhe, né, já nasce com isso. Música Na verdade eu entrei aqui como voluntária, né, comecei a fazer à tarde, trabalhava de manhã e à tarde eu vinha como voluntária, e já foi uma coisa encaixada na outra, consegui, eles falaram que ia ter a oportunidade uns dois meses antes, né, ah, vai surgir, então já engatilhei e fui, né. Eles não trabalham nem a obrigação, né, quando a gente trabalha com o coração, acho que é bem assim, a gente não sente cansaço, né. E é rotina, às vezes acaba o meu horário, eu fico, é um animal que chega, sabe, é um carinho, eu venho aqui no caninho, né, que não é minha função, mas eu venho, falo com cada um deles, sabe, aquele animal que chega bravo, a gente faz o que eu tenho, eu tenho aquela questão de vir cuidar, né, fazer amizade com eles, acho que isso é muito legal, é meu mesmo. Esse é o Mion, ele veio bebezinho pra cá, acho que tinha umas duas semanas, e hoje tá aqui grandão esperando um novo lar. Música Música